Qual que foi? Qual que era os três que rolau ano passado? É. Era o Guilherme Santiago do Portão Aperto. Guilherme Santiago, esse aconteceu? Esse aconteceu. E na sexta era pra ser o Fidume Jeca e no sábado o Guilherme Benuto. Guilherme Benuto. Quanto que custou o show desses... Todo mundo tem curiosidade de saber. O... O Fidume Jeca, 50 mil. 50? Esse foi um achado, o valor dele, entendeu? Nós compramos o show. Não era dividir portaria? Não, esse foi comprado. Mas não existe esse show de 50 mil. Esse aí foi um achado. E o Guilherme Benuto era 100 mil reais de parceria. De parceria. Era 100 garantido. E se desse bilheteria acima de 100, tinha que dividir com eles. Nossa. E o Guilherme Santiago, se eu não me engano, foi 100 mil que o prefeito... A prefeitura que conseguiu. E aí foi tudo por conta dele. O show do Fidume Jeca é muito bom. Vocês foram achados mesmo, né? Eu estava ansioso pra ele. Só deixa eu fazer uma observação. Tem muita gente que achou que o prefeito deu os 100 mil pro clube. Não, né? Ele não pode dar o dinheiro. Não, não. Isso é interessante de esclarecer. É, então... Então, ele que contratou através dele, o empresário que vendeu os shows pra nós veio, ele contratou através do mesmo empresário nosso. Mas foi ele que contratou tudo o show. Foi tudo ele direto com o escritório do Guilherme Santiago. Entendi. Legal, legal. E todos os anos, geralmente, esses shows, quando é terceirizado, é o cara terceirizado mesmo que... Que traz tudo. Ele tem pacote também. Tem um negócio assim, não tem? Geralmente, ele já tem vários shows. Descontratado, ele só escolhe onde vai, né? Ele compra, tipo, 10 datas dos caras, um exemplo de algum, uma dupla aí, e aí ele vai colocando nas festas que ele pega, né? O interessante desse pessoal que terceiriza é ter a parceria com a prefeitura. É a primeira coisa que eles perguntam. A prefeitura vai ajudar? Entendi.